Ainda no sul do estado, 17 quilos da droga skank, uma variante da maconha, foram apreendidos na rodovia Fernão Dias em Três Corações. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a apreensão aconteceu durante uma fiscalização. Ao abordar o carro conduzido pelo motorista de 24 anos, os policiais perceberam que ele estava nervoso e inquieto. Bem, além disso, os agentes notaram um forte odor de maconha dentro do veículo. Os policiais localizaram 34 pacotes de skank nas laterais do veículo e no encosto do banco traseiro, totalizando 17 quilos do entorpecente. Segundo os policiais, o skank é um tipo mais potente de maconha. Bem, os policiais informaram ainda que a droga vinha da cidade de Itaquiraí, que fica no interior do Mato Grosso do Sul, e tinha como destino a capital mineira, Belo Horizonte. O motorista do carro foi preso por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para a Polícia Judiciária da cidade de Três Corações. O motorista do carro foi preso por tráfico de drogas.